Ela é blogueira, mostra os recebidos Mandei presente pra ver se me nota Eu do outro lado, represento artigo Mas no direct ela se solta Mas não bebe refeitos, mas é bebeda E o reino do mundo, mas não se cala Mas não se cala E o reino do mundo, mas não se cala Mas não se cala Pois eu digo aqui eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doida que vê nós assim Quando eu era vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem disputar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Hoje à noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na galola Hoje à noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na galola Hoje à noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na galola Vai descendo gostosinho no chão Deixar aqui a reflexão Hoje na complexo é lazer Pode crer, hoje eu tô pras folga A gente vai ter clima de penetração A gente vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na galola Hoje à noite vai ter clima de penetração Pode crer, hoje eu tô pras folga Hoje à noite vai ter clima de penetração Hoje à noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na galola Hoje à noite vai ter clima de penetração 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 Sua doção, tô apaixonante nessa sentada Doção, tô apaixonante nessa sentada Isso daí é culpa sua Eu quero adiantar ver se tão gostosa assim Ela é da pá, bandida treinada A gente com a minha mente, sabe que não dá em nada Já olhou pra gente, sincera safada Vai mexer em frente, já quer saber da doitada A gente com a minha mente, sabe que não dá em nada Eu quero adiantar ver se tão gostosa assim Ela é da pá, bandida treinada A gente com a minha mente, sabe que não dá em nada Já olhou pra gente, sincera safada Vai mexer em frente, já quer saber da doitada Então gostosa assim, ela é da pá, bandida treinada A gente com a minha mente, sabe que não dá em nada Já olhou pra gente, sincera safada Vai mexer em frente, já quer saber da doitada Eu quero adiantar ver se tão gostosa assim, ela é da pá, bandida treinada A gente com a minha mente, sabe que não dá em nada Já olhou pra gente, sincera safada 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 Já olhou pra gente, sincera Aufg cinco, até oitada Pode ser fuso, porque você porque eu sou isso E não tem o que morrer Pode ser fuso, porque você porque eu sou isso E não tem o que morrer Pô, você pode ser fuso, porque você porque eu não sou isso E não tem nem criação esfuerza, porque eu também não sei se você porque eu não sei Ele não está na área, hein? O que morrer Você sabe que eu sou isso E que eu não vou melhorar E que eu não preciso E que eu não preciso O meu caro esbirou pra mim Oh, oh, oh A vida não tinha no ar de réu Pra aquela troca de olhar Ah, eu penso tudo só lá Ela sabe me dobe, sabe? Oh, oh, oh Que me dá pra mim E agora vai com o meu caro Vai ter que ir embora Vai ter que ir embora Só segue o seu papo O meu caro é um papo O meu caro é um papo Ele é foda Só vamos ter que esperar que alguém Que me dá pra mim Oh, oh, oh Que me dá pra mim Pode ser fuso Porque você porque sou isso Porque não tem mais quem não tem Carinha, carinha Tem piranha, safada Que eu quero é foda Pode ser fuso Porque você porque sou isso Porque não tem mais quem não tem Carinha, carinha Tem piranha, safada Que eu quero é foda Que eu quero é foda Que eu quero é foda Que eu quero é foda